Música E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o Eric Pizani, está começando mais um Rede TV Shop Social. Por quê? Por quê? Por quê? Já se passaram três anos e nós estamos aqui juntos, numa parceria maravilhosa. Hoje é dia de comemorar, hoje é dia de rever os amigos, hoje é dia de celebrar a festa de três anos da Rede TV Shop. Você é o nosso convidado para curtir. Tem muita gente conhecida aqui, olha, tem muita gente que você vê aí no dia a dia, na sua casa. E hoje nós vamos ver eles de um jeito diferente, jogando um boliche aqui no B-Rap. Vem comigo. Música E os nossos clientes estão aqui, porque mais do que clientes, eles são amigos da Rede TV Shop. É claro que eu também vou incomodar vocês um pouquinho, a todo mundo entre família, entre amigos. E a Kitty também, a ilustre presença da Kitty aqui. Na verdade, obrigado pela sua participação aqui com a Rede TV Shop. Sempre é muito gostosa essa festa, é uma celebração muito legal, porque reúne todos os empresários, né, que fazem parte da família Rede TV Shop. Tá certo então, tá gostando do evento, tá gostando da festa, tá gostando do resultado que a Rede TV Shop dá para vocês, né? Muito! A gente já é parceiro já, como sempre, né? Muito prazeroso, gostoso, amigos, entendeu? Parceiros, empresários. E essa festa é uma celebração para tudo de bom que acontece, entendeu? Tanto na vida profissional, como na vida pessoal. A gratificação é muito boa. Falando em vida pessoal, que tá o maridão, o esposo, não é verdade? Tudo bom? Tudo bem, prazer. Prazer é todo nosso recebê-los aqui. Como é que tá o pessoal? É, tá comentando bastante? Olha, tô vendo a Kitty lá na televisão, tá acontecendo? Não, direto, direto. A gente entra no elevador no prédio, o pessoal comenta, a TV na televisão, a TV na televisão, a TV na televisão, direto. Daqui a pouco estão pedindo um autógrafo. Com certeza. Pera no céu. Não, eu vou querer direito de imagem. Vou querer direito de imagem dela. Obrigado pela sua presença. Tá bom. Muito obrigado a vocês pelo convite. Muito bem, a gente continua por aqui porque tá cheio de amigos, não é verdade? Pessoal curtindo bastante esse evento maravilhoso, muito bacana. E aqui só tem fera também, meu amigo, olha só. Austin Multimarcas e aqui o Rodrigo dá um negócio de imobiliários. É isso aí, pra variar, né? Mais um ano aí comemorando. Tamo aqui com o Gustavo da Austin também, é uma pessoa de gente boa que tô conhecendo agora. Muito legal o cara aqui. Austin Multimarcas também, muito legal. Há um negócio de imobiliários, hein, pessoal? Olha aí que bacana, tá certo. O legal da Rede TV Shop é assim, vocês se conhecem pela TV, não é verdade? Aí chegam aqui, se conhecem ainda melhor. É isso aí. Obrigado pela sua presença aqui, como é que tá lá na Austin? Certo, Érico, obrigado. Tá certo, um amigão aqui, seu nome? João. Bom, tá curtindo, tá gostando? Tô curtindo, bacana, legal pra caramba aí. É da U Imobiliária também. Sou amigo dele. Então, olha só, vocês vão jogar um bolichinho daqui a pouco ali ou não? Claro, profissional, né? Trouxe aqui meu amigo pra representar. Ô, valeu, valeu. Aproveita bastante nossa festa, tá bom? Obrigado. Muito bem, pessoal, é assim, olha, é muito bacana, é muito legal, as pessoas vão se conhecendo, todo mundo curtindo bastante, se divertindo bastante. E a gente se diverte não só aqui, como também nós nos divertimos nas gravações. Isso aqui é da Exótica Boutique Moda Grande, tudo bem? Tudo bem. Tá gostando? Maravilhoso. Pessoal, vocês não vão jogar um boliche? Vamos, daqui a pouquinho. Aqui nós temos a modelo da loja, não é verdade? A Thalita, a Thalita, ela nunca fala nada, ela só fica lá, né, modelo e tal. Hoje ela vai dar um oizinho, pelo menos. Oi. Tá gostando? Bastante. E o pessoal lá na Exótica Boutique vê você vestindo aquelas roupas bacanas da Exótica Boutique, o pessoal comenta bastante? Bastante. Bastante. Silvia, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por essa parceria. Vocês pelo convite. Tá certo, então. Olha só, o pessoal tá curtindo bastante e é claro que a festa só está começando. Vamos comigo. Ó, tá boa coisa aqui pra RedeTV Shop, porque tá todo mundo ganhando, né, Negão? Com certeza, né? Você ganhando? Eu vou ganhar. Ganhar. O Alan tá ganhando. Eu vou ganhar. Ó, quem vai ganhar sou eu. Mas, na verdade, é que o Alan já ganhou uma vez, né? Ele ganhou. O ano passado foi ele que ganhou. Então, Alan, faz o seguinte, ó. Eu vou passar o microfone pra você e eu vou jogar, tá certo? Vai lá, boa sorte. Joga lá, vamos ver o que você faz. Vai. Uhul! Tá da reta do meu shopping aí, ó. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem tá ganhando? É lógico, sou eu. Vem comigo. E olha quem também está aqui. A Débora com o seu esposo do frangão assado, é isso? Isso mesmo. Participando aqui no Boliche Be Happy. Tá gostando? Adorando, sempre bom. Vocês são casados recentemente ou não? Não, já tem um ano e pouquinho já. Um ano e pouquinho. Olha, eu sei que a Débora, ela cozinha muito bem com o frangão assado. É um sucesso. Foi uma das coisas, assim, que levou você a casar com ela ou não? Claro, com certeza. Além da pessoa maravilhosa que ela é, o talento na cozinha também ajudou muito. Tá certo. Débora, ele tá representando bem aqui no Boliche? Tá sim, ele tá ganhando por acaso. Tá sempre. Eu tô perdendo, certeza. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente. Ronaldo Puertas, diretor de toda a rede de TV Shopping. Um rapaz, rapaz, né? Rapaz jovem. Um menino, né? Um menino crescido, né? Com certeza. Trinta e seis anos. Muito bem. Ele tem levado a rede de TV Shopping de uma forma muito responsável, trabalho árduo e está crescendo a cada ano que passa. Todo ano montamos uma nova televisão e esse ano nós montamos Vale do Paraíba. Estamos lá desde outubro, atendendo onze municípios, vinte e quatro horas por dia, né? Levando essa sinergia na publicidade, que inclui televisão, internet, a baixo custo. A oportunidade do pequeno empresário estar numa televisão local a baixo investimento. E com ótimos resultados, né? Você grava aqui. Os clientes estão contentes ou não? Com certeza. Muito contentes. Inclusive, foi o que nós constatamos hoje, né? Todos os clientes agradecendo por estar aqui, agradecendo pela parceria com a rede de TV Shopping. Ou seja, eles ficam felizes porque dá resultado. Não tem como dar resultado num canal vinte e quatro horas, né? Por dia, levando simplesmente o consumo, né? Então, a diferencial do nosso canal, o que que é? O telespectador, ele só vai no nosso canal porque ele lá sabe que tem lojas. Quando você vai pra um canal aberto, você procura entretenimento. Quando você vai numa rádio, você procura entretenimento. Quando você vai no jornal, você procura notícia. Quem procura a rede de TV Shopping, procura loja pra comprar. Nós somos um shopping center, vinte e quatro horas na televisão. Somos uma vitrine pra quem tem loja de rua. Então, as pessoas que têm loja de rua, a melhor coisa é investir na rede de TV Shopping. Porque lá as pessoas conseguem ver o produto, preço, oferta, oportunidade, toda semana, novidade. Bons apresentadores, né? Apresentadores galã, como o Eric, né, Eric? Bondade sua. E essa sinergia que nós fazemos com os clientes todo... Vou falar todo ano. Nós fazemos duas, três, quatro vezes no ano. Encontros com empresários, pra quê? Networking. Troca cartão, apresenta um pro outro. Move a economia entre eles, né? Então, isso é muito interessante. E só a rede de TV Shopping faz. Um patrocínio 100% rede de TV Shopping. Come, bebe, se diverte. Então, eu falo pra alguns clientes. Anuncia a rede de TV Shopping que acaba saindo de graça. Porque eles comem, bebem, vão em festa, participam, andam de cartas, jogam boliche. Afinal da conta, sai barato. Essa é a receita do sucesso. O segredo do sucesso. Para se manter não só três anos, como todos os anos que ainda virão aqui. Rede de TV Shopping, firme e forte. E com todo mundo satisfeito. Que melhor do que você vender uma... Você vender a propaganda da rede de TV Shopping para clientes, é ter todo mundo aqui como amigos. Clientes são amigos, né? A gente busca entender, na dificuldade, no sucesso, a receita. Então, a gente tenta dar as mãos na dificuldade e batemos palmas quando tem o sucesso. Faz cinco anos a rede de TV Shopping. Começou lá no Grande ABC. Hoje já estamos em 11 cidades, né? Fora os municípios que abrangem os canais. O ano que vem tem mais novidades chegando. A meta para os próximos anos não é abrir mais uma por ano. E sim, três por ano, né? Então, vamos ver como vai ser 2015 aí. Estamos muito felizes aí. Ronaldo, parabéns para esse sucesso. Obrigado. Parabéns para todos aí. Não sou eu, como todos nós da Rede de TV Shopping. Nos orgulhamos de trabalhar aqui. Valeu. Obrigado. Mais que nossos clientes, eles são nossos amigos. E é claro que nós nos divertimos bastante, matamos a saudade, conversamos muito sobre negócios, sobre assuntos pessoais. Jogamos um boliche. Uns jogaram bem, outros jogaram mal. Mas o importante é isso aqui. Se confraternizar. Essa amizade. Mais do que uma parceria, uma amizade que já dura três anos. E é claro que vai durar muitos outros anos que virão ainda pela frente. Esse foi o Rede de TV Shopping Social. Obrigado a todos. Eu sou Eric Pisani. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho